Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Em Alepo, os nossos templos, as nossas catedrais e igrejas estão sendo reconstruídas. Após anos e anos, dominada pelo Estado Islâmico, esta seita do Islã, muitas das nossas igrejas que foram depedradas, etc., estão sendo reconstruídas, digamos que de uma forma relâmpago, com a ajuda de leigos e religiosos. Vocês podem ver até nas fotos que está sendo passada no vídeo, como era antes e o depois. Muitas, digamos que das igrejas, estavam totalmente destruídas. Muitas imagens foram quebradas, roubadas. Muitos locais históricos também, destruídos, devastados. Estavam lugares de séculos. Estavam totalmente as ruínas. Agora está sendo reconstruído. Machar al-Assad também está dando uma ajuda nisso, os custos, etc. Só que a iniciativa maior vem da população, das pessoas, dos leigos que lá moram. Graças a Deus, tudo está progredindo. Voltou às missas, às apresentações culturais, familiares, em Alepo. E espero que continue assim, em paz. Lugar onde a batalha dura contra o Estado Islâmico, entre rebeldes, etc. Foi travada. Muitos locais totalmente destruídos. Muita marca ainda das batalhas estão por lá. Projetos de bala, estilhaços de bomba, etc. O povo lá sofreu muito e agora pode desfrutar da paz que tanto mereciam. Sua cidade foi usada, digamos que campo de batalha, de entre os exércitos dos globalistas e também do fruto dos globalistas, que era o Estado Islâmico e etc. Em uma dessas reconstruções, nós podemos frisar na Catedral dos 40 Mártires, que recebeu sua primeira missa esses tempos. Foi um trabalho árduo de restauração dessa igreja antiga. Podemos ver em uma das fotos aí, né? Como ela está agora restaurada, voltou às missas e os fiéis podem, em paz, participar das missas. Coisa que tempo de conflitos nem poderia ter. O risco era enorme de, no meio da missa, ter bombardeio ou algum ataque e etc. Os cidadãos de Alepo estão de parabéns, não esperaram, ficaram esperando a ONU, etc. Regaçaram as mangas e foram para as ruas reconstruir a história de seu povo, a história da cristandade do Oriente. Vemos vários e vários vídeos, quais nem vou postar aqui, desses extremistas quebrando imagens, quebrando centros históricos de Alepo, de vários locais, também da Síria. A Síria foi muito devastada durante esse tempo de guerra, pelos exércitos dos globalistas e também dos globalistas islâmicos, do Estado Islâmico. Graças a Deus, tudo está voltando ao normal. Essa notícia você pode acompanhar no oucinoticias.com do canal Observatório Católico. É um ótimo site. Ele deixa a gente bem atualizado nas coisas que estão rolando no mundo inteiro, em nossa Igreja Católica Apostólica Romana e também de outras várias notícias e temas. Que Deus abençoe a todos. Continuemos orando pelo povo na Síria, pela cristandade na Síria, que consiga com o êxito e quanto antes ser restaurada, restaurada também espiritualmente. Que deixem de lado todo este tempo de terror, que agradeça a Deus pela paz que se tem agora. Maria sempre. A Cidade Bíblia A Cidade Bíblia Se a genteEM Obrigado.